Adaptação para o palco A popularidade da série, levou a criação de adaptações teatrais ao redor do mundo, proporcionando novas experiências ao vivo para os fãs legado educacional. Professores e pais frequentemente, usavam episódios de Lazy Tom como recurso educacional, para ensinar sobre hábitos saudáveis e valores sociais criação de consciência. A série ajudou a aumentar a conscientização sobre a importância de uma dieta equilibrada e da atividade física desde a infância marketing infantil. Marcas associadas à série viram um aumento nas vendas de produtos relacionados, aproveitando o poder da marca Lazy Tom entre o público infantil simplicidade e diversão. Embora tratasse de temas sérios como saúde e bem-estar, a série conseguia transmitir suas mensagens de maneira acessível e divertida para crianças de todas as idades.